Moreira tá com aquele caso lá das rifas. Nós mostramos a vocês alguns carrões que foram encontrados pela polícia, uma van chamativa e tal, mas o principal deles, a Ferrari. Essa Ferrari aqui, que em alguns vídeos foi mostrada pelo casal, um casal que tem milhões de seguidores, que atrai pessoas pra caramba, que fazem vídeos convidativos no sentido de oferecer ali um prêmio que será sorteado. Pô, imagina, vão sortear um carro importado, vão sortear uma casa, e você, pra participar do sorteio, paga alguns centavos, menos de um real. Isso é convidativo, não é? Porque você vê ali, talvez, a possibilidade de realizar um sonho. Qual foi o ponto crucial, ô Marcelo, pra polícia parar, olhar e pensar, pô, isso aqui deve estar errado. Eu tô vendo esses caras aí sortearem essas coisas todas, acho que merece uma investigação, merece uma operação. O que despertou mais, instigou mais, a polícia pra fazer o que fez hoje pela manhã aqui em São Paulo, em algumas localidades aqui do nosso estado, inclusive em Santana de Pardaíba? Essa casa que vai aparecendo aí pra você detalhadamente, imagens do interior dela, é a casa do casal, uma casa suntuosa, uma mansão mesmo. Esse casal, inclusive, não sei se tinha amizade, mas chegou a postar inúmeras fotos aí com jogadores famosos, até mesmo o Neymar ou o Marcelo Moreira. Exatamente, Ju, a própria credibilidade aos apostadores. Você perguntou há pouco o que chamou a atenção dos policiais da terceira DC Cyber, que deram início, start, a essa investigação. Uma ascensão financeira muito rápida, uma ascensão financeira suspeita por parte deste casal. Um patrimônio incompatível com o que eles tinham há cerca de um, dois anos atrás. Isso chamou a atenção, eles moram numa casa de 7 milhões e meio de reais. Tem ali na garagem seis carros importados. E essas rifas ilegais, esse é o primeiro passo dessa investigação. Já é ilegal, já é um crime contra a economia popular, associação criminosa e também jogos de azar não permitidos. O próximo passo aí da investigação, descobrir como funcionavam essas rifas, quem eram os ganhadores, se de fato receberam esses prêmios e chegaram ao patrimônio, com certeza, milionário deste casal, que tem 12 milhões de seguidores só no Instagram, Joel. Tá, a matéria tá no ponto, só segura ela um pouquinho, por favor. Sei que já tem gente aí com o dedo prontinho, só pra apertar e soltar a reportagem do Moreira.